A animação de onde eu tirei esse trecho que eu vou comentar agora se chama Entre Linhas Pontilhadas, e eu não vou me aprofundar muito sobre ela agora, mas sim focar em uma certa cena bastante interessante que me chamou a atenção. De qualquer jeito a série é incrível, além de ser engraçada e muito identificável, ela fala sobre uns assuntos extremamente profundos e humanos. Recomendo que vocês deem uma chance e assistam lá na Netflix. Em um dia qualquer, o nosso protagonista Zero tinha saído pra comer uma pizza em um restaurante junto com um amigo dele, que chamava de Seco. Porém, chegando lá, aconteceu algo muito frustrante, que eu vou chamar daqui pra frente de o dilema da pizza. O Zero basicamente não conseguia se decidir se ele deveria optar pela pizza sabor marguerita de sempre, ou então por alguma outra que, nas palavras dele, era pizza de qualquer coisa. E eu já tô vendo que eu vou falar muitas vezes a palavra pizza nesse vídeo. A questão é que no começo podia até parecer muito simples de se resolver, bastava escolher logo qualquer uma e pronto. Porém, não era tão fácil assim pro Zero. Na verdade, podia ser uma coisa um tanto quanto torturante quando se parava pra refletir muito a respeito. Quando ele resolve perguntar pro Seco o que ia pedir, pra assim facilitar a sua própria escolha, o mesmo responde só um não sei, despreocupado, como se não tivesse nem aí. Como se aquela grande questão não fosse extremamente importante e difícil. O fato era que o Zero sentia um pouco de inveja do amigo, porque a natureza do Seco era de conseguir se manter completamente indiferente em relação a tudo, não dando a mínima pro futuro e pras consequências de qualquer escolha que tivesse feito. Graças a isso, essas coisas não tinham a mesma importância pra ele. E a resposta, não sei, se tornava algo na verdade bastante plausível. Conforme o tempo ia se esgotando e o garçom se demonstrava cada vez mais impaciente com o idiota indeciso, o Zero ia ficando cada vez mais nervoso. E em um certo momento até expressa em um tom indignado, a vontade de ter uma pessoa só pra que fizesse sempre as escolhas difíceis pra ele. No fundo, o motivo principal disso não é porque seria mais fácil e rápido tomar essas decisões, mas sim porque seria mais fácil não ter que lidar depois com a culpa de ter feito elas. Aquela responsabilidade não seria sempre dele. Era isso que incomodava pra valer. E provavelmente o que tornava tudo tão torturante pra começo de conversa. A verdade é que no fim só existiam dois resultados possíveis pra aquele dilema complicado. O cenário A e o cenário B. O cenário A, ele se mantinha na sua zona de conforto, junto àquilo que era garantido e seguro, escolhendo a boa e velha pizza de margarita. No entanto, quando a pizza de qualquer coisa chega pro seco, e do zero experimenta uma fatia, ela não é só boa, é a coisa mais perfeita já criada pelo homem. Uma das experiências mais incríveis e diferentes de qualquer outra coisa que pudesse ser proporcionada por uma pizza. Capaz de melhorar não só a noite, mas também a vida de quem a pediu. Porém, tem um pequeno problema. No fim, ele só ia poder experimentar uma provinha e depois ficar encarando ela como um completo imbecil. Já que aquela não tinha sido a escolha dele. A escolha dele foi a margarita sem graça. E agora iria ter que sair da pizzaria se odiando, junto a um grande sentimento de derrota. Por perceber a maneira como tinha desperdiçado a vida inteira, escolhendo pizzas de margarita em todas as oportunidades. Só pra no fim se dar conta de como a rotina tinha criado uma zona de conforto, semelhante ao fundo do mar. Que o esmagava por todos os lados, o deixando completamente submerso no escuro. Em meio a sua bagunça, que terminava por estragar todos os relacionamentos dele. No cenário B, ele abandona totalmente aquilo que era seguro e garantido, optando por arriscar pela pizza de qualquer coisa. E, bom, maldito momento em que surgiu essa ideia estúpida de dar uma chance pra pizza de qualquer coisa. É claro que ela ia ser uma grande porcaria. Era óbvio demais que isso ia acontecer. Só que agora, não adiantava ficar chorando. A culpa dessa escolha ruim era totalmente dele. E precisava aceitar as consequências. Depois disso, ele iria sair da pizzaria com um sentimento de derrota e arrependimento. Pensando como sempre deixava com que as pizzas de qualquer coisa o seduzissem. E fizessem com que tomasse decisões arriscadas, precipitadas e burras. Decisões que o mantinham no fundo do poço, Enquanto se perguntavam por que de não ter ficado com aquilo que não era extraordinário, Mas ainda assim, era bem melhor do que nada. Quando Zero finalmente para de pensar e decide agir pedindo a pizza de margarita, Ele diz pro Seco pedir de qualquer coisa pra que assim pudesse experimentar um pedaço. Só que então, ele descobre que o Seco nem iria pedir pizza. No final das contas, ele tava mais animado em tomar sorvete depois que saíssem dali. E essa era outra característica marcante no Seco. A dificuldade em chegar até meios termos. É interessante de pensar a respeito disso. A possibilidade de experimentar só um pouquinho da pizza de qualquer coisa, Se apaixonar por ela e depois se arrepender, Nunca tinha existido, pra início de conversa. Por mais que o Zero tenha ficado todo aquele tempo pensando a respeito disso e se torturando. A única forma de descobrir sobre ela era arriscando totalmente. Não existia um meio termo. Talvez às vezes a gente precise deixar um pouco essa ideia de meio termo de lado. E parar de se agarrar tanto ao medo do que podemos tá perdendo tomando uma decisão. Parar de perder tanto tempo pensando em diversas possibilidades e em problemas que nem ao menos existem ainda. E começar a agir. Em alguns momentos é sim necessário ter muita coragem pra aceitar as coisas como um todo. Aceitar a responsabilidade que vem com isso e as consequências. Mas são nesses momentos em que aprendemos algo muito importante. Em que existe uma chance de encontrar uma mudança significativa e tornar as coisas melhores. A realidade é que, além daqueles dois cenários iniciais, Ainda existia um terceiro que era bem menos empolgante e interessante do que os anteriores. No cenário C, ele comia aquela mesma pizza aceitável que sempre pedia fora de casa. Sem reviravoltas dramáticas, decepções, Aprendizados novos sobre qual pizza era boa ou ruim. Não existia nada demais. O mundo só continuava girando. Do mesmo modo frustrante e sem graça de sempre.